Cara, eu decidi pra São Paulo assim, no dia assim. Tava no trabalho, tudo na parada. Se eu tivesse decidido em direto pra São Paulo fazer nós. Dessa parada? Nós estamos fazendo rádio em 102.5. A frequência do rádio Fulga. Porque o rádio está fechado, então nós colocamos isso na frequência. E isso é como fizemos a rádio. É muito simples, todos podem fazer isso em casa. E isso é como você controla a música. Mais ou menos. Mais ou menos, não está funcionando. Esse é o Mk I prototipo. Esse é onde vai ser o e o e o botão para a rádio. Esse é o DJ que vai misturar entre duas músicas. E esse é o botão para a rádio. E esse é o botão para a rádio. 102.5. Isso é muito bom. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bom.